Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui na rádio aqui, fui convidado aqui pelo Vitor, pra gente trazer uma palavra aqui, e vai ser benção de Deus, mostra aqui pra ele, a gente entra ali, né, e a gente vai estar esperando aqui dentro, mostra pros irmãos, dá uma olhadinha, a rádio é conhecida, Valão, aqui? É conhecida, ela é bem antiga, né, já tem alguns anos de trecho, de caminhada, aqui também é uma clínica de recuperação, aí tem uns internos aqui, que eles estão trabalhando aqui na rádio, eles ajudam, trabalham aqui, tem local pra ficar, eles ouvem palavras, eles tomam banho, se alimentam, e aqui é um espaço onde Deus preparou essa oportunidade, e o Valão vai estar aqui inaugurando com a gente, o primeiro dia, pra glória de Deus, eles têm uma mensagem poderosa, e a gente fica feliz, gratificante, porque é uma porta que Deus abriu, pra gente poder levar o Evangelho, pras pessoas que estão depressivas dentro de caminhão, dentro de carro, e vemos que a palavra não é limitada, as pessoas falam, ah, não tem obra pra fazer, a obra você faz em tudo quanto é canto, através das redes, na rua, envolvido, e o Valão tá aí conosco, que é um prazer ter a presença do irmão com a gente. É benção de Deus, então, Vitor, comprou, você comprou, né, uma parte da rádio, né? Peguei, peguei ali, o rapaz ainda me ajudou com o horário, eu tenho um horário que é o meu dia de hoje, e vamos estar estreando hoje, pra glória de Deus. É benção de Deus, então aqui, meus irmãos, nós vamos estar aqui, inclusive, nós já chegamos em Londrina, já Deus operando ali, né? Nós foi na biqueira, né? Ali já evangelizamos os meninos, né? E foi benção ali, já caiu os demônios lá no meio da biqueira ali mesmo, os dois jovens ali já caiu, tudo assustado, né? Falou, nossa, que coisa ali tal, porque não acontece isso mais, né? Infelizmente, eles falaram até que a igreja não vai lá, né? Não, não vai ninguém orar, nem deixou uma palavra pra eles lá. Exatamente, é uma história muito triste, porque eu vivi lá e passava crentes, cabelo debaixo do braço, e não parava de dar uma atenção. Aí a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua parte, eu falei, vai lá, varão. E ele sentiu, eu falei, isso mesmo, varão, vai lá, prega e deixa Deus agir. Deus foi glorificado, foi impactado com o poder de Deus, foi maravilhoso. E a benção de Deus. Então nós estamos na clínica aqui, meus irmãos, na clínica, não, na rádio, inclusive tem até internos que trabalham aqui também. Olha lá, é os internos que estão trabalhando aqui também. Você vê que tem uma hortinha ali também. Tem uma piscina aqui. Olha lá, piscina também tem ali. Então é benção de Deus, a gente veio aqui pra gente pregar o Evangelho. Amém? Então vai ser benção de Deus, o que Deus vai falar através da palavra. Porque muitas vezes as pessoas, ouvinte, elas sabem o que acontece? As pessoas, as pessoas excluem a parte da palavra, elas só querem ver poder, poder. E a Bíblia diz assim, que o Evangelho não só consiste em palavra, mas em poder. Mas também o Evangelho não consiste só em poder, mas também em palavra. Então a palavra é Cristo, e Cristo é a libertação pra tua alma. Quando nós estamos trabalhando, tem gente falando mal de outras pessoas, na internet, no vizinho, A, B. E quem trabalha não tem tempo pra isso. Então nós estamos aqui pra trabalhar pra Jesus. Tá bom? Ore pela nossa vida, e que Deus abençoe a todos. Vamos pra recepção? Vamos lá? Opa! Isso é isso aí. Não é bom? Não é bom? Não é só, nós. Não é bom? Faz o nome das pessoas Irmãos, posso ouvir ela? Pode mostrar aqui? Pode mostrar aqui no vídeo? Pode mostrar na rádio? Então aqui é a rádio que nós vamos estar transmitindo a palavra do Senhor aqui É benção de Deus E aí está aí, a rádio para os irmãos vêm aqui Hoje nós vamos transmitir que nós estamos no tempo do fim Nós sabemos que assim como Jesus, o próprio Jesus, ele disse Fazer em tempo e fora de tempo Nós estamos aqui também trazendo a vocês aquilo que nós um dia nos foi entregue Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai E nós estamos aqui com este intuito, este intento no nosso coração De trazer a vocês uma palavra de vida Uma palavra de esperança Uma palavra de salvação para a sua alma Eu queria ler uma palavra aqui Aqui no livro de Mateus Louvado seja Deus No livro de Mateus capítulo 11 No seu versículo primeiro que diz assim E aconteceu que, acabando Jesus de dar os seus preceitos aos seus discípulos Partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo Enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhe És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes Ide e anunciai a João As coisas que ouves e vedes Os cegos veem Os coxos andam Os leprosos são purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E o evangelho é anunciado aos pobres Meus irmãos É este evangelho Que eu quero aqui trazer É o evangelho que pode salvar A sua vida É o evangelho que pode salvar Você que está me ouvindo nessa rádio Nesse exato momento Quem sabe você está num Num caminhão Ou que seja algum lugar Você está ouvindo essa palavra E eu queria trazer a você nesse momento Que o Deus que está aqui Está em todo lugar ao mesmo tempo É o mesmo Deus que contempla Todos os moradores da terra ao mesmo tempo Nesse momento nós estamos sabendo Como a Bíblia própria diz Que se cumpre a profecia Em que o dia virá Em que Deus derramará do seu Espírito Sobre toda a carne Nós estamos aqui como enviados de Deus Para dizer a vocês Que um dia Essa terra será destruída A Bíblia diz que Deus Quando ele vai enviar A cidade de Sodoma e Gomorra Deus ele avisa antes Ao seu servo Enviando seus anjos Para sair daquela cidade Ló estava num lugar Dominado pelo pecado Ló estava numa cidade Consequentemente Dominado pelo pecado A sensualidade E a Bíblia relata Que eram homens com homens Naquele momento ali Deus está virado Porque Deus não tolera o pecado Nós como seres humanos Estamos sujeitos a falhas E a Bíblia diz Que todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Mas todo aquele Que não foi achado Escrito no livro da vida Esse foi lançado No lago de fogo Nós sabemos que o evangelho É um evangelho estreito É um evangelho Com a porta apertada E a reforma da porta Não houve Porque ela continua estreita Deus não vai mudar O seu conceito Acerca daquilo que ele quer Se a porta é estreita Ele não vai larguecer Porque você quer o evangelho Do jeito que você quer viver Hoje Infelizmente Nós estamos vivendo Um tempo difícil Porque hoje Querem inventar um evangelho Mais fácil Mais light Mas A porta ainda Continua estreita Jesus disse Eu sou a porta Aquele que entra por mim Salvar-se-á Entrará E achará a pastagem Quando Jesus estava falando Desta palavra Jesus estava dizendo Que nós somos ovelhas E ovelhas Elas Comem Do pasto Mas essas ovelhas Que Jesus estava falando Não eram ovelhas Animais Mas sim Ovelhas Homens Homens Que seguem A um senhor A um pastor E a uma só voz A Bíblia diz em Mateus Capítulo 10 Que as suas ovelhas Ouvirão a sua voz E essas ovelhas Elas O seguirão Porque elas não vão Atrás do estranho Elas não conhecem A voz do estranho Elas não têm intimidade Com o estranho Elas não Estão junto Com o estranho Mas elas seguem A um pastor Elas seguem A uma só voz E a um Que nos guia Todos os dias Ao bom pasto Verdejante Irmãos Eu quero dizer Para você Que está ouvindo Nessa rádio A Bíblia vai dizer Em Apocalipse Capítulo 20 Que a Bíblia vai dizer Que o juízo de Deus É tão terrível É tão tenebroso É tão tremendo Que a terra e o céu Fugiu diante Da presença de Deus A Bíblia diz Eis que vi Um grande trono branco Quando João Tem esta visão João Ele começa A ficar espantado Com a glória De Deus Que estava ali agora Porque quando João Tem esta visão João Ele fica espantado Porque Ele olha a terra De tanto ele andar De tanto quem sabe João andar Ele falava assim Nossa parece com os meus pés Quem sabe ele falava isso Estão cansados De tanto andar No sol quente Na chuva No sol Mas agora estou vendo Que maior do que a terra É o trono de Deus Maior do que o mar Que quando você olha A imensidão dele Você não vê o fim Do mar Mas quando ele olha o mar Perto do trono Desse Deus Ele começa a ficar espantado Porque a Bíblia diz Que ele começa a ver A glória de Deus Tão poderosa Que ele começa a descrever O céu e a terra Fogem da presença dele A Bíblia diz Que do trono de Deus Saem raios e trovões A Bíblia diz também Que a voz do Senhor É como voz de muitas águas Porque a mesma voz Como o trovão É também a mesma voz Que chega para Alcalmar a tempestade A mesma voz Que chega para mudar O cenário de tristeza E colocar um cenário Onde a tristeza Ainda que durou a noite inteira A alegria vindo amanhecer Aqui em Mateus também No capítulo 11 No versículo 18 Está escrito Vinde a mim Todos os que estáis Cansados e sobrecarregados Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei descanso Para as vossas almas Olha o que Jesus está dizendo Para você aqui nessa tarde Porque o meu jugo É suave E o meu fardo É leve Por que Jesus disse Para mim Olha só O jugo é suave E o meu fardo É leve Porque irmãos Muitas das vezes Nós não entendemos Por que passamos Tais situações Na nossa vida Nós não entendemos Muitas das vezes As situações Que nós encontramos No dia a dia Quem sabe você hoje Está passando por momentos difíceis Quem sabe você hoje Está vivendo um momento Na sua vida Na sua família No seu emprego Aonde você está Que não seja agradável Seus olhos Quem sabe você está passando ali Pelo vale da sombra da morte Alguém querendo puxar o teu tapete Querendo deixar você Como alguém que seja jogado As traças A rua Mas a Bíblia diz Que ele veio Para desfazer as obras Do diabo O mesmo Deus Que eu estou pregando Que irá no juízo Julgar a humanidade É o mesmo Deus Que hoje está Como aquele que está Para julgar Não somente julgar Mas também livrar O condenado Da condenação Jesus é o único Que tem a chave De poder Entrar e sair Aquele que tem a chave De perdoar os pecados De transformar a vida Do vil pecador Na alguém que traz O evangelho Em obras E também frutos de justiça Irmãos Quando João Batista Ele faz essa pergunta Olha Será que é esse É o Cristo? Será que é esse Que nós devemos seguir? Será que é esse Que nós devemos Proclamar? Aí olha só Olha só o que Jesus Fala para ele Diz para ele Fala para ele Que os cegos Eles vêm Os coxos andam Os paralíticos Eles levantam E o evangelho É anunciado Aos pobres Quando João Quando Jesus Ele fala Que o evangelho É anunciado aos pobres Nós também vamos ver Irmãos Que a Bíblia diz Que quão difícil É o rico Entrar no reino de Deus E por que Que o rico É difícil Entrar no reino de Deus Porque o coração dele Está na riqueza O coração dele Está no tesouro Dessa terra Mas a Bíblia diz Que o pobre Ele ainda que não tem Um tesouro aqui Nessa terra Ele tem um tesouro Guardado com Deus Ele tem uma morada Com Deus Quem sabe você Não tem uma casa Não tem carro Não tem Quem sabe o dinheiro Para comprar o pão Na sua casa Ou o alimento Para você comer Nesse momento Quem sabe Você está ouvindo Essa rádio E até mesmo Está pensando Mas Deus Por que a minha vida Está assim Por que eu não consigo O emprego Por que está tudo Travado Por que nada Vai para frente Olha só Que coisa interessante Quem sabe Esse momento Que você está passando Não seja para a morte Quem sabe O momento Que você está passando Não seja para Te envergonhar Para te matar Mas a Bíblia diz Que aquele paralítico No tanque de Betessa Há 38 anos Ele estava buscando O milagre Mas persistente Persistindo naquele milagre Ele não desiste Porque ele sabia Que ainda que durasse O choro uma noite A alegria Vim se namohecer Ainda que não vinha A cura naquele dia Mas ele ia perseverar Porque ele sabia Que o Deus de Israel Não dorme Que o guarda de Israel Não tosqueneja Que o Deus que cura O Deus que liberta O Deus que enviou O teu filho O seu único filho Ao mundo Ele não enviou Com o propósito De destruir Ele enviou Com o propósito De amar De mostrar o seu amor E de mostrar A sua misericórdia Ele jamais ia deixar Aquele homem esquecido Mas olha que coisa interessante Quem sabe As situações Na nossa vida Deus quem sabe Não quer que seja agora Quem sabe O momento que você está passando Não seja para agora Mas quem sabe Seja para amanhã O Deus que eu estou pregando Quem sabe Não resolva o seu problema Agora Porque ele não quer agora Ele quer que a glória de Deus A glória dele Se manifeste No seu problema Irmãos Aqui eu quero também Deixar uma palavra Muito forte A seus corações A Bíblia diz Que quando Jesus Ele vai subir Ele faz uma oração Ao Pai E a oração de Jesus Era o seguinte Eu peço Que não os tire do mundo Mas que o livre do mal Olha que coisa interessante Jesus não quer tirar você Do problema Jesus não quer tirar você Daquilo que você está passando De dificuldade Ele quer te livrar Da dificuldade Mas ele quer que você Passa por ela Aprenda a sobreviver Aprenda a você passar Pela dificuldade Ia ser mais forte Do que ela Aprenda a passar Pelo momento de aperto E ser maior Do que ele Porque nós temos Um Deus que é grande Um Deus que é poderoso Um Deus que abriu O mar vermelho Que fez o povo De Israel passar Naquelas águas Não Mas foi em seco Porque o milagre De Deus é completo O milagre que Deus Vai fazer na sua vida Não é pela metade Não é por Incompleto Não É completo O milagre que Deus Vai fazer na sua família Não é pela metade O milagre que Deus Vai fazer Aonde você se encontra No trabalho Na estrada Eu não sei Mas o Deus que eu estou pregando Ele vai dizer Que ele deu um recado A João Dizendo João Os cegos vêm Os coxos Eles andam E os paralíticos São curados Aleluia É o Deus que vai ouvir A sua súplica Nessa tarde E é o Deus que faz O milagre acontecer Na sua vida Eu quero dizer pra você Que essa palavra Não é só no papel Porque ele escreve no papel Mas também escreve em letras de vida Em letras de momento de vitória Na sua vida agora Quem sabe Jesus está com o papel na sua mão Escrevendo a sua história Quem sabe até hoje Você estava escrito na sua história Uma derrota que você passou Um momento que você passou Mas ele está aqui Quem sabe com os olhares da fé Nós cremos Mas com o olhar de certeza Que ele está escrevendo uma nova história Tirando a história de sofrimento Tirando uma história de derrota Pelo pecado que te destruiu E colocando sobre você Uma nova vestidura Uma nova roupa Assim como aquele cego Que quando é curado Tira aquela capa Aquela capa do passado Aquela capa que ele vivia mendigando E colocou uma nova capa Uma capa de renovação Uma capa de mudança Uma capa de cura Mas não uma capa física Mas era um É como se fosse um emblema Algo que marcasse ele De que alguém Que foi chamado A atenção de Deus Para um milagre Na sua vida Aleluia Então Que essa tarde Seja um milagre Na sua vida Que nessa tarde Seja marcado com Deus Para a resposta Da sua oração Que nessa tarde Seja uma resposta Para a sua vida Que Jesus Não deixa os seus sós Ainda que passe o céu E a terra Mas as suas palavras Não há de passar Até o final Você que vai estar ouvindo Aqui está ouvindo Essa palavra Você vai receber oração Aqui também Dos irmãos que estão presentes Tanto Daniel Como Vitor E eu iremos Clamar a Deus Para que Deus possa curar você Dessa enfermidade Essa enfermidade Que quem sabe Não é para a morte Mas é para a glória de Deus Se manifestar E a Bíblia diz Quem crer Verá a glória de Deus Fica até o final Que iremos orar por você E que você Sendo alguém que crê Tocando nas horas do mestre Você receberá a cura Que vem do Todo-Poderoso Que cura Transforma E liberta Que Deus abençoe Aqui eu passo A oportunidade Para o Vitor novamente Amém 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 Novado seja Deus Então meus irmãos Vocês que estão em casa Ouvindo Ou gostando do seu caminhão Do seu serviço Entenda que é necessário Nós crermos na palavra Acreditarmos na palavra Porque o Senhor Todavia Ele se faz presente Pode a mãe Abandonar o filho Mas o Senhor Não vai o rejeitar Em Deus abençoe A vida de cada um dos irmãos Estamos aqui Com alguns pedidos De oração Estaremos orando Pela vida de cada um de vocês Maria Aparecida De Deus E toda a família Maria Lorena De Deus E toda a família Euá E Francisco E toda a família E os demais irmãos Que estão aí Nos seus lares Na sua casa Estaremos orando Pela tua família Fecha teus olhos Em nome de Jesus E se concentra Você que está com Enfermidade Algum problema Alguma doença Creia que o Senhor Vai tocar na tua vida Pai Em nome de Jesus Cristo Pedimos que o Senhor Ó Pai Através do seu Santo Espírito Começa a tocar Em cada vida Em cada família Em cada pessoa Que aqui Senhor Está presente E ligado Nesta rádio Ó Senhor Deus Através do seu Santo Espírito Que vive e fica Que liberta E que transforma Pedimos que o Senhor Toca Senhor Na vida De cada um Que pediu Ó Senhor Oração aqui Pai A vida da Maria E a sua família A Maria Lorena Senhor E a vida Da Euan E do Francisco Espírito Santo Toca na vida Daqueles que também Senhor Não puderem escrever Os seus nomes Pai O teu Espírito Não é limitado Não é limitado Toca na vida Dele agora Em nome de Jesus Aonde você alojou Aonde você achou Um espaço Na vida deles agora Vai por terra agora Satanás Sai da mente dele Você que com essa Forte dor de cabeça Agora Em nome de Jesus Pega toda a tua bagagem E sai da vida deles agora Em nome de Jesus Criamos agora Que cada um deles Dará o testemunho Do seu milagre Em nome de Jesus É Senhor Vai ser para a honra E a glória Do teu santo nome Pois o Senhor vive E reina Para todos Sempre agora Espírito e mundo Pega tudo Que é teu agora Sai da casa dele Sai da casa dela Em nome de Jesus Que toda a enfermidade Suia Suia Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Pastor Vinícius Deixa aí as considerações finais Para a morte de Deus Amém meus irmãos Eu quero dizer para você Que está ainda ouvindo Essa transmissão Ao vivo Que nós já vamos encerrar Mas antes eu quero dizer para você Que você é uma pessoa muito especial Porque você foi tocado por Deus agora Receba a cura do Senhor Você que foi curado também Nas outras oportunidades Você pode ligar Para o assessor Para a produção E pode relatar Aquilo que Deus fez na sua vida Que Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família 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 E perto da meia-noite, ouviu-se um clamor, dizendo, aí vem o esposo.